Os queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Pessoal, hoje eu estou aqui novamente Naquele local onde eu já vim aqui duas vezes, né? Vou deixar aqui o card aparecendo aqui do lado Pra você quiser acessar o vídeo E nesse local, pessoal, eu já consegui encontrar várias pedras Lindas, muito bonitas Também tem umas que são bem curiosas, pessoal E hoje, nós estaremos aqui, ó, com a marretinha Quebrando algumas dessas rochas curiosas Pra gente ver o que tem dentro dela, né? Vamos lá, vamos subir aqui E assim que eu encontrar alguma coisa interessante Eu já mostro pra vocês, ó, gente Como vocês podem ver, o chão aqui é repleto de quartos E são quartos também com inclusão de óxido de ferro, né? Que ajuda também na formação de outros minerais, né? Tanto como ágatas, calcedônias Tudo da mesma família ali, né? Vamos subindo aqui Olha a quantidade de pedra, gente, que tem aqui Finalzinho de tarde aqui Próximo da mata aqui também, né? Bem tranquilo Subindo aqui Pessoal, olha só que interessante Esse geodinho aqui de quartos Olha só, a rocha se partiu, né? Esse lado aqui é todo cheio de geodinhos, ó E aqui tem um geodo maior Vou dar um zoom pra vocês verem melhor Olha só isso, pessoal Lá dentro de uma caverninha de cristais, tá vendo? Aqui tem uns maiores Coisa linda Essa aqui não foi parte, não Eu encontrei ela assim mesmo O que indica a formação de geodos aqui no local, né? Já que tem um pequeno Com certeza vamos conseguir encontrar outros maiores Se procurar, né, pessoal? Vamos lá, vamos continuar nossa procura aqui Gente, olha só Bem aqui perto, ó Bem curiosa aqui essa gema, ó Aparentemente uma ágata também, ó Ela já tá partida aqui, ó Dá pra lapidar também Ela é um pouco porosa Pode ser uma calcedônia também Ou um jaspis Eu vou tentar partê-la aqui Pra gente ver E partiu fácil Olha só, gente, que legal Meio amarelada por dentro Aparentemente uma calcedônia, né? Muito legal Vou levar aqui uma parte dela Pra gente analisar depois O que é isso aqui? Nada não Mas na via das deuses A gente parte também Essa é uma feia de espátula Isso aqui é comum Nas regiões que tem quartos mesmo Olha só Essa daqui tá bem interessante, ó Tem aqui umas formações Meio pretas aqui, né? Um pouco de óxido de ferro E alguns geodos aqui Já aparentes, né? Será que tem alguma coisa Dentro dela? Vamos tentar partir aqui, né? Partiu aqui a pedra Olha só isso, gente Olha isso, pessoal Que coisa incrível Ela é toda colorida aqui, ó Marrom E preto Olha isso Pensei que tivesse alguns geodos Tem uns pequenos geodinhos De quartos aqui, ó Nada muito significante Mas olha isso Aparentemente a ágata, né? Pela formação botrioidal aqui Ou calcedônia Vou dar um zoom pra vocês verem melhor Essas bolinhas Formação botrioidal São essas bolinhas aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é comum em ágatas E calcedônias Ok? Então Essa peça aqui Eu vou levar Porque com certeza Dá pra lapidar e ficar uma peça Muito bonita Olha isso Muito curioso, pessoal Coisa linda Aqui tem um geodinho também Aqui, ó Muito legal Vou levar essa daqui Que essa daqui tá com a cor mais bonita Né? Mais laranja E tem um pedaço de preto aqui Bem legal Vamos ver o que dá mais pra gente encontrar, né, pessoal? Olha só, pessoal Que lugar bonito que nós estamos aqui, ó Cada vez que eu volto Tá uma paisagem diferente, né? Também Ó Ó que pôr do sol, gente Meu Deus do céu O abacaxi aqui também já tá crescendo, né? Olha isso aqui, gente Que tá Aqui, ó Sempre tem uns cristais de quartos também, ó Muito bonito Olha isso Isso aqui é um quartos, né? Sílica Só que agora A gente vai ver o que tem dentro dessa pedra aqui Achei ela interessante De vez em quando eu acho ela nos meus vídeos E Eu nunca tô com a marreta Opa, partiu aqui Vamos ver Ó Ela é apenas Composta por sílica E óxido de ferro por dentro É Uma rocha simples Então Esse de rocha aqui, gente Nem compensaria Quebra ela, né? Quebrei ela aqui somente Pra mostrar pra vocês mesmo Porque ela não tem Como lapidar ela Então não tem vantagem Nessa peça Quebrada Vamos ver aqui Se a gente consegue encontrar Mais alguma coisa O local aqui é muito grande Tem muita coisa bonita Olha isso, pessoal Olha que quartos mais lindo Quartoszinho Leitoso, ó O pessoal acha muito bonito também Dá pra fazer cabochão E facetada Parece um coco, né, pessoal? Que lindo Olha só o tamanho Desse jaspe Minha nossa Olha só Esse aqui Tá bem resistente Nossa Eu encontrei Alguns pedaços Desse jaspe Também lá embaixo Que aqui não se forma Só um Se formam vários E aí eles vão Se desprendendo Também Ó, tô vendo Uma pedra ali, gente Ó Vamos ver aqui Você vê que chamou Minha atenção Ah, mas é um quartos Quartos com óxido de ferro Também Bonito Esse aqui deve ser Igualzinho A ele também Por dentro Vamos ver se encontra Alguma ágata Da outra O dia que eu vim aqui Encontrei uma ágata Muito bonita Meio laranja Quartos também Procurando as peças Para lapidação Né, pessoal? Ó, gente Chegamos aqui Ó, tem uma falha Aqui na aplatação Eu vou aproveitar Porque geralmente Nessas falhas São onde Se aglomeram Maior quantidade De rochas Né, pessoal? Por isso que a plantação Fica mais Fragilizada, né? Vamos ver se a gente Consegue encontrar Alguma coisa interessante Aqui Para partir Porque Essas aqui, ó Essas rochas assim Elas são apenas Quartos, ó Você vê ela rosa Por fora Pronto Tô até tirando Uma dúvida De muita gente Você vê ela rosa Por fora Mas por dentro Ela é diferente Não tô mandando você Partir qualquer rocha Não, tá, pessoal? Tem rochas Que por fora Você já consegue Identificar o que é Pelo hábito Prismático da rocha Sendo Sextavado Né Com seis lados Prismático Terminado na ponta Como o quarto Sué, né? Mas pode ser Que você encontre Rochas assim Enroladas Como essas aqui Que elas perdem A característica física Né? E aí você teria Fazer um teste Alguns testes Que se chama Marcha na letra Né? E aí você consegue Identificar o mineral Tanto bruto Como lapidado Né? Só que vai mudar Os testes feitos Em cada um Porque A pedra lapidada Não pode ser Danificada, né? Nossa, mas tem Muita rocha aqui Olha só A quantidade De pedra, gente Olha o sol, gente Como tá Que coisa linda Meu Deus do céu Muito bonito Né, pessoal Olha só, gente Que pedra linda Essa daqui, ó Olha só Que lindo É um quarto Só também Só que é um quarto Su rosa Tá vendo? Aqui tem uma gema Pequenininha Mas já indica, né? Que no local Tem a ocorrência Do quarto su rosa Né? Se procurar direitinho Pode ser que encontre Muito legal, pessoal Aqui tem uma quantidade De gemas De rochas Muito grande E Lá pra baixo Tem mais também Tá começando a escurecer Aqui Aí dificulta um pouco A busca, né? Olha isso, gente Que é um quarto Só Deixa eu pegar aqui Um quarto Sozinho Uma tonalidade Meio azulada Tá vendo? Leitoso também Muito legal Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aquelas peças Que eu reservei Eu vou estar levando pra casa Eu vou estar fazendo um vídeo Pra mostrar pra vocês Lapidando Tá, pessoal? Nos próximos vídeos Vou lançar vídeo Lapidando as gemas Se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo Inscreva-se no canal Ó, o sol tá indo embora Ativa o sininho Pra que o YouTube Venha te notificar Quando eu lançar vídeos novos Pessoal Então é isso Fiquem todos com Deus E tchau, tchau O sol tá indo embora também Junto com a gente Até a próxima, pessoal Tchau Tchau Tchau